Fala galera do Resenha, eu sou o André Reis e vim falar um pouquinho aqui da estreia da Série C hoje, né? Eu vou fazer um raio-x aqui do jogo Manaus e Náutico, às 21h30, que eu estarei acompanhando para passar pra vocês o que aconteceu de interessante nesse jogo. Mas agora, vamos pro raio-x. O Manaus, ele vem de uma reformulação, gente. Vem de uma reformulação porque ele saiu nas quartas de final do Campeonato Amazonense. Saiu das quartas de final, teve que fazer uma reformulação no elenco e ficou 40 dias treinando. Durante esses 40 dias, foram 14 jogadores contratados e dois amistosos com times da Série D. Para esse duelo contra o Náutico, o Manaus provavelmente mantém a base do time dos amistosos, dos dois amistosos que teve. O técnico do Manaus, o Igor Magalhães, provavelmente vá com esse time que eu vou lhe passar aqui, que foi a base dos dois amistosos, né? O Reinaldo, Lucas Mota, Lucas Fernando, Bruno Bispo. Diason, Charles, Felipe Baiano, Tonini e Clay Nilson. Giancarlos e Enan. En-an. Enan que é a esperança de gols e a esperança de acesso do Manaus. Né? Jogador com três acessos no seu currículo. Já o técnico Dado Cavalcante, né? Tem problemas na escalação. E são dois veteranos. Né? O meio-campista Souza, que não vai entrar em campo porque teve um incômodo no joelho. Vai ser poupado desse jogo. Já o Jael, né? O Jael, o Cruel, também sentiu um desconforto na coxa direita. E também não vai poder entrar em campo. Foi vetado. Pra o lugar do Jael, tem o Júlio, que é um menino que é prata da casa. Gosto muito. Tem até um jogo parecido com o Jael. É... Mas é um pouco mais veloz do que o Jael e consegue se movimentar mais em campo. Já o Jael é um pouco mais estático ali e fica ali mais preso entre os zagueiros. Já para o lugar do Souza, né? O Dado Cavalcante tem duas ou três opções ali. É porque ele tem o Matheus Carvalho e o Gabriel Santiago, que pode fazer muito bem essa função. E tem o Vitor Ferraz, que é lateral direita, mas também joga ali. Caso o Vitor Ferraz seja deslocado para essa posição, surge a vaga para o Diego Ferreira entrar na lateral direita. Então, é essa movimentação aí do Náutico para o jogo de logo a mais. De logo mais. Vamos aqui para o provável time do Náutico, né? O técnico Dado Cavalcante. Wagner, Vitor Ferraz, Denilson, Odivan e Diego Matos. Jean Magabeira, volante de muita qualidade, Juan Galto e Matheus Carvalho ou Gabriel Santiago. Mais à frente, o trio de ataques formado por Vigero, Caillon e o Júlio jogando mais centralizado. Então, são essas as informações que eu tenho aqui do jogo de Manaus e Náutico logo mais. Assistam, acompanham. Beijo no coração de vocês. O Nordeste é o mundo. O Nordeste é o mundo.